Tem um servidor de Minecraft, mas não tem uma host brasileira? Então você está perdendo o tempo, conheça a Enxada Host Uma hospedagem de Minecraft brasileira com um preço muito bom Links na descrição E meus queridos feiros, como estão vocês galera? Estamos de volta para mais um vídeo no canal gente E hoje galera, estamos de volta com o Bigorna News E galera, o Bigorna News de hoje tem muita coisa da hora galera Muita coisa que eles divulgaram que nós temos de novo Sobre a nova versão 1.14 de Minecraft galera Incluindo possível data de lançamento da primeira snapshot do Minecraft 1.14 galera Meu Deus galera, acompanha esse vídeo que está muito top Mas antes de nós irmos direto para a notícia Eu queria dar alguns avisinhos rápidos aqui para vocês galera no começo do vídeo E mais uma coisinha galera, que eu e meus amigos estamos trabalhando muito aqui no servidor Para ele poder voltar a estar aberto o quanto antes Mas ele ainda não está aberto agora, não está dando para jogar os minigames e tal E por isso que nós não vamos ter uma gameplay de fundo nesse vídeo gente Mas eu quero muito mostrar o que nós temos de novidade aqui nele gente Se preparem porque tem muita coisa top nova aqui no servidor galera Para começar nós temos um mega centro novo galera E por isso que agora eu vou pedir a participação do Nuke Para poder a gente destruir totalmente esse antigo centro gente Porque ele é muito feio velho, muito feio e muito pequeno E por isso que nós vamos dar um fim trágico a esse antigo lobby Explodindo ele todo galera Vamos lá Explosão tchakabum é a dança do verão Vem quente, 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 quente como fogão Explosão Eu acho que não era muito assim não, mas tudo bem né Vale a intenção E galera, esse é o novo centro do servidor galera Olha só como ele é bonito Nossa, ele é muito maior que o antigo galera Temos várias áreas diferentes aqui Temos uma área de lazer aqui, olha só que bonito Temos uma área para poder abrir caixa de itens galera Olha só, vão ser caixas no servidor Temos uma área de laguinho aqui também bonitinha Com umas vitórias régeas e um cachorro Com cabeça tudo bom É, eu acho que isso daqui não estava nos planos iniciais da construção Tudo bom Mas enfim, além da área de laguinho Nós também temos outra área de caixas aqui Outra área com caixas aqui de itens galera Vão ser vários itens diferentes Porque agora nós temos cosméticos no servidor Gente, nós temos vários cosméticos que não caberiam no antigo lobby Galera, olha só o tamanho desse foguetão aqui Meu Deus Isso nunca ia caber no antigo lobby O foguetão sobe gente, é muito bonito Eeeeeee Eee, tô indo visitar Moon Case Moon Case Moon Case É, deixa pra lá Mas enfim galera, esse vídeo aqui não é pra mostrar As novidades que nós temos no servidor Se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo mostrando Tudo que nós temos de novo, aqui as construções Comentem aí pra mim, gente, que eu posso estar trazendo aqui pra vocês um vídeo separado sobre isso, gente Mas enfim, sem mais delongas, bora direto pras notícias O Tretanismo vai cobrar copyright de mim agora E galera, as notícias que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje são tudo lá no Twitter, galera Então bora sair aqui do Mine direto pro Twitter, galera E galera, nós estamos aqui no Twitter da Agnes, gente, que ela é uma desenvolvedora da Mojang, né Vocês provavelmente vão lembrar dela daquele vídeo que ela tava mostrando os biomas, galera E é no Twitter dela que a gente vai começar, galera Logo de cara, gente, nós temos novos blocos que vão vir pro jogo, gente Não exatamente novos blocos, mas sim novas escadas e lajes Desses blocos de granito, diorito e andesito, galera Ela também fala que nós vamos ter lajes e escadas desses blocos na versão polida, galera Olha só que da hora Finalmente nós vamos poder usar esses novos blocos que a gente sempre jogava fora quando minerava Porque era feio de moço E gente, ainda no Twitter da Agnes, galera Ela também divulgou que eles estão planejando colocar mais muros no jogo, gente, olha só Nós temos muros dos três blocos que eu já falei aqui anteriormente E também nós temos o muro de tijolo, galera Olha só que bonito Isso vai ser muito útil pra você meio que dividir sua construção como numa casa, assim Então colocar tipo um muro mesmo Porque atualmente no jogo nós só temos os muros de pedregulho, galera Os muros de pedregulho e de pedregulho com musgo E o bom é que também vai dar pra poder a gente decorar nossas cavernas, galera Aqui anteriormente a gente usava o pedregulho, né Pra poder fazer meio que aquelas estalagmites, estalagchites Eu nunca sei qual que é o certo, mas tudo bem Vai dar pra gente poder também usar esses novos blocos de diorito, andesito e granito Como se fosse a pontinha da estalagmite, galera Bem da hora esse novo bloco vai ser pro jogo Gostei bastante Bora pro próximo E, gente, agora a gente vai sair do Twitter aqui da Agnes E vamos vir aqui pro Twitter do Nathan Adams Que é o Dinnerbone, né Ele também, galera, é um desenvolvedor aqui da Mojang, né, do Minecraft E ele é o cara inverso, galera Tem até um easter egg dele dentro do jogo Que qualquer mob que você renomear com o nome Dinnerbone Vai ficar de cabeça pra baixo, galera Olha só, vocês já viram um lobinho aqui no começo E funciona com qualquer mob, galera Inclusive até a própria skin do Dinnerbone de cabeça pra baixo, galera Bem da hora esse easter eggzinho que eu queria mostrar pra vocês, gente É só uma curiosidade mesmo Bora voltar pro Twitter Ele tá fazendo yoga Que que é isso? Ele tá... Meu Deus do céu, cachorro Vamos lá, vai negativa, vai negativa Vai negativa Cachorro bodybuilder E, gente, aqui no Twitter do Dinnerbone Nós também temos um novo bloco, galera Não só um, mas vários novos blocos que ele vai adicionar Que são as placas de todos os blocos de madeira, gente Nós vamos ter placas, assim como nós temos os portões e portas Várias madeiras diferentes Nós vamos ter placas de várias madeiras também E, aparentemente, as placas de madeira escura vão ter o texto branquinho, galera Olha só que bonito Ele não quis deixar o texto preto, galera Porque fica meio difícil de você ver numa placa que já é escura, né Ele até escreveu aqui, ó Se você consegue ler isso, você tem uma visão melhor que a minha É bem difícil de ler mesmo, galera Imagina isso aqui de longe, como é que você ia ler? Ainda bem que ele colocou a corzinha branca mesmo Bem da hora Bem mais bonita E você que pensa que já acabou os novos blocos, galera Você está muito enganado, velho Nós temos um último bloco que vai ajudar muito aqui no jogo, galera Na verdade, não é o último Eu porquinho não faz porquinho Não, porquinho não Ó Porquinho mal Porquinho mal Muito mal Nós temos mais duas novidades que eu quero mostrar pra vocês agora, gente E eu deixei o melhor pro final Agora, galera, pra versão 1.14 Nós teremos um segurador de livro, galera Olha só que da hora o novo segurador de livro, gente E você deve estar se perguntando Pra que eu vou usar um segurador de livro, velho? Pra que ele serve? Galera, vocês lembram aqueles livros escritos que você fazia? Cadê? Deixa eu pegar aqui um livro 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 e pena Quando você escreve um livro, você precisa estar com o livro na mão Pra você conseguir ler E se você quiser compartilhar o seu livro, você vai ter que dropar Pra outra pessoa conseguir ler, galera Não tem outra maneira de você mostrar o que está escrito aqui Sem ser dessa forma, sem plugin E esse novo bloco, galera, serve exatamente pra isso, galera Com ele, você pode colocar um livro aqui em cima E qualquer pessoa que passar e clicar nessa estante Vai poder ler o conteúdo do livro, gente Olha só que da hora Pra quem não tem um servidor, pode colocar ele bem na entrada, assim, do servidor Tipo, com as regras, assim A pessoa passa e clica e lê Ou então na frente de uma construção Explicando o que é essa construção Vai ser muito útil esse novo bloco, galera Bem da hora essa edição, gente E por último, uma coisa de novidade que nós vamos ter no bloco 14, galera Nós poderíamos agora editar os nossos livros escritos, galera Por exemplo, você está escrevendo uma coisa muito comprida E linda, né? Obrigado, agradeço E você percebe que você errou aqui no começo, galera Pra você corrigir seu erro, você tem que apagar tudinho Tudinho que você escreveu E voltar pra consertar o seu erro E agora você não vai precisar mais fazer isso Porque nós vamos ter um novo sistema de edição do livro, galera Vai aparecer muito mais com um bloco de notas Você vai poder selecionar, dar Ctrl-C, subir no texto E isso vai ajudar bastante pra quem escreve muito nesses livros, galera Novamente a Mojang brilhando Adicionando uma coisa que a gente pede há muito tempo, galera Top demais E galera, um tweet fresquinho aqui que ele acabou de postar E diz assim A tarefa de hoje é fazer uma versão snapshot estável Que ficaríamos felizes em divulgar para vocês E logo embaixo ele diz Conseguimos E exatamente sobre isso que eu quero mostrar pra vocês agora, galera A especulação de quando vai lançar essa primeira snapshot da 1.14 Ai, galera, eu esqueci de falar que no vídeo anterior eu falei que aquilo lá era uma versão snapshot do Windows 10, galera Mas não No Badger Arc Edition ele chama aquilo lá de versão beta, galera E aquilo lá não é uma versão snapshot Me perdoem, galera Eu não sabia se eles ficaram bravos comigo, galera Eu não sabia, velho Me perdoa Melhor emote Mas enfim, galera Agora bora passar pra especulação de quando vai lançar a nova snapshot, galera E é exatamente isso daqui, galera Um monte de post-it colado na parede Com várias cores diferentes E um creeperzinho verdinho bonitinho aqui no cantinho Galera, sabe por que isso aqui pode ser uma dica de quando vai lançar a versão snapshot, galera? Porque isso aqui nada mais é do que um calendário, galera Pode ativar a música de mistério que nós vamos desvendar Quando vai ser o lançamento dessa nova versão, galera Deixa eu abrir aqui o meu calendário E nós vamos de baixo pra cima, galera Tenho em mente que isso aqui são fins de semana E esses aqui são dias normais Não que os fins de semana não sejam dias normais, mas vocês entenderam Dia 31, esse último aqui, dia 31 Dia 30, dia 29 Tem esse daqui também que é o Domingão no Prozão aqui, dia 28 Dia 27, sábado Fim de semana também, padrão Tá batendo aqui, galera Dia 26, uma sexta-feira Não é fim de semana, certinho Dia 25, uma quinta-feira E por último, dia 24, galera Quarta-feira da semana que vem Tá muito perto de lançar essa nova snapshot, galera Mal posso esperar poder testar novos blocos que vamos receber nessa nova versão Eu já vou estar prontinho pro dia 24 Quando eles lançarem essa nova versão E eu espero que vocês estejam tão empolgados com o teu Pro lançamento do 1.14, galera Eu já mostrei aqui no canal os pandinhas Os bambus E os novos gatos, galera Eu vou estar deixando o card aqui no canto do vídeo Pra vocês clicarem e irem lá no vídeo anterior, galera Ficou muito da hora Gostei bastante de fazer ele Ah, e falando sobre gatos, galera Já começou o concurso de ter o seu gato no Minecraft, galera Pra participar é bem simples, galera Basta você twittar a foto do seu gato Com o hashtag Minecraft Contest Que você já vai estar participando, galera Nós temos vários gatinhos bonitinhos Olha só esse gato, velho Meu Deus Fofinho demais A mini-ramã é muito bonitinho Nós temos várias pessoas concorrendo Vários gatinhos muito fofos Eu, inclusive, vou até postar o meu quando acabar esse vídeo Eu não sei quando ele vai acabar, galera Mas caso você queira participar Eu vou estar deixando todas as informações aí na descrição De como participar desse concurso dos gatos do Minecraft, galera Ai, olha só que bonitinho esse gatinho Ele tem um picote Oh, é muito gatinho fofo, velho Mano, se eu fosse a mojanga, eu adicionava todos, velho Tinha 50 bilhões de skins pra gato no jogo, velho Meu Deus Mas enfim, galera O vídeo de hoje vai acabando por aqui, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Essas foram as notícias que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje, galera Foram muitas notícias da hora, gente Mal posso esperar pra poder testar Se gostaram do vídeo, já sabem Deixem um like aí embaixo, gente Se inscrevam no canal E ativem o sininho pra vocês não perder mais nenhum vídeo E, galera, como eu tenho dado um pouco sumida aqui do canal Era pra ter saído do vídeo esse de ontem, galera Mas o Sr. Rap sumiu já faz uns 3 dias, velho Não sei o que aconteceu Pra quem viu meu post da comunidade Vocês já sabem que eu tô caçando esse rapaz semelhante Inclusive o pessoal do Discord fizeram até cartazes desaparecidos do rap, galera Ficou mó da hora Vocês estão vendo aí na tela O link do meu canal do Discord tá aí na descrição A gente tem muita coisa da hora lá Nós estamos no meio de um evento de Halloween Tá bem top, galera Recomendo vocês participarem Que tem muita coisa da hora saindo de lá, gente Mas pra recompensar vocês esse tempo que eu fiquei fora, gente Sem postar vídeo Amanhã vamos ter um vídeo novo aqui no canal, gente De noite De Magic Journey, galera O vídeo já tá quase prontinho Vou pegar o trabalho que o Rap não fez, né Vou ter que fazer Ai, que que isso E vou postar aqui pra vocês amanhã, gente Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Falhoos Fãs E aí E aí E aí E aí E aí E aí